Olá pessoal, esse é mais um vídeo para o canal Vida de SL, estou aqui com a mina do lado E a gente vai demonstrar para vocês uma UD muito legal Essa UD tem um recurso que a gente precisou para estar gravando um vídeo E a gente achou bem interessante, então resolvemos mostrar para vocês A UD se chama Walk Together, que significa andar juntos E vamos mostrar para vocês como funciona O link para a UD vai estar aí na descrição do vídeo É uma UD totalmente free, Zero Linden Que você pode estar adquirindo aí para, junto com alguma pessoa, algum amigo seu, vocês estarem aí usando E o que essa UD faz? Bem, a UD como o nome já diz, para andar juntos Então tipo, se a outra pessoa não pode estar junto a você naquele momento, andar junto com você naquele momento Vocês podem estar ativando a UD e a pessoa vai lhe seguir Não precisa a pessoa estar usando as setinhas para ir atrás de você E para que tudo isso aconteça, basta que ambos ou um dos dois tenham a UD No caso aqui, como a mina vai me seguir, então ela tem que ativar a UD Para que ela possa me seguir Eu vou ativar aqui a UD da mina A UD, quando você adiciona Quando você adiciona a UD, ela fica aqui no cantinho Daí é só você dar um clique nela Que aí você já ativa E a pessoa que estiver mais próximo de você, vai aparecer o nome aqui É só clicar no nome da pessoa que você quer seguir Pronto, cliquei, ela ficou nessa cozinha e está me seguindo Lá o Wing de Castro Martial Pronto, agora para onde eu for, ela vai me acompanhar Não é a mina que está me seguindo pelo teclado É apenas a UD fazendo a sua função Para onde eu for, ela vai me acompanhar É isso aí gente, a gente fica por aqui Com mais esse vídeo, essa dica aí para vocês Espero que tenham gostado E até o próximo vídeo Tava de bobeira no SL Entrei no palácio e roubei essa mina E agora Ela é minha sina E agora Ela é minha sina A mina me segue E a mina me segue E a mina me segue A mina me segue E a mina me segue E a mina me segue A mina me segue E a mina me segue Tchau. Tchau.